Gente, infelizmente um triste cenário para os idosos aqui no Brasil. O Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania mostra que de janeiro a maio deste ano, 2023, o Disque 100 recebeu mais de 47 mil denúncias de violência contra a pessoa idosa. Entre as ações de junho, Violeta, por exemplo, que busca a conscientização da sociedade contra esse tipo de ato, está o Tratado da Pessoa Idosa, que reúne informações sobre os direitos daqueles que estão na idade dos 60 ou mais. Nós vamos saber agora mais detalhes na nossa reportagem. Os dados apontados pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania não correspondem a 10% da dura realidade sofrida pelos idosos brasileiros, resultado da falta de informação e conhecimento. Há uma subnotificação. Nós sabemos que o número de casos é bem maior do que aquele que aparece nas estatísticas. Mas eu devo dizer também que é uma questão cultural, que é uma questão do desconhecimento dos direitos que os idosos têm, vamos falar de pessoas 60 a mais, geração brateada, que não têm muitas vezes acesso às informações a respeito dos seus direitos. Às vezes, no entorno da família, também não dá o suporte necessário. E justamente as violências acontecem dentro do ambiente familiar. Quando se fala dos tipos de violência contra a pessoa idosa, a física é a mais conhecida e visível. Mas existem outros tipos de violação que são cometidos. Nós não podemos nos esquecer da violência psicológica, que é aquela da intimidação, que é de deixar a pessoa desconfortável, não se sentir bem dentro da própria casa da família. Às vezes, a própria casa que abrigou toda a família, como se fosse um estorvo, como se fosse alguém incomodando, inútil. Isso é muito, é péssimo para a desconstrução da imagem do ser humano, a partir de 60 anos, torná-la uma pessoa inútil. E a violência psicológica, a violência moral, muitas vezes com agressões, com difamação, com calúnias, a violência patrimonial. Muitas vezes, nós vemos que as pessoas idosas são vítimas de violência patrimonial, às vezes, nos vários recursos que tem, que recebe de aposentador, que acabam servindo e sendo utilizados de forma indevida por outras pessoas da família, que se apropriam desses valores de benefícios, ao longo dos anos conquistados de tantos anos, esses benefícios, e aí são espoliadas. A violência sexual atinge com mais frequência as mulheres idosas. Nós temos que falar que todas as modalidades de violência que nós vimos, até na Lei Maria da Atena, que converte entre sete anos este ano, o Estatuto do Idoso completou agora 20 anos. E nós temos que ver que todas essas formas de violência também atingem as pessoas idosas. E a mulher em especial, que acaba sendo aquela que naturalmente se encontra mais vulnerável e sofrendo os efeitos dessas formas de violência. Uma obra voltada para os direitos dos 60 a mais é o Tratado da Pessoa Idosa, que será lançado em agosto deste ano. Até eu tenho aqui o Tratado da Pessoa Idosa, é o segundo livro da série Adepaz Almedina, da editora Almedina, com a Associação de Direito de Família e das Associações. Ela reúne 18 autores de seis países. Então, nós temos aí Argentina, Brasil, Espanha, Portugal, México e Peru. Então, esses seis países, aqui os autores são desses países, e cada um trazendo um tratamento a respeito de matemática. Então, nós falamos dos direitos previdenciários, falamos também da questão da qualidade de vida para a pessoa idosa, como é a partir dos 60 a mais, e para a pessoa idosa é 60 a mais, não é porque tecnicamente nós falamos que a pessoa é idosa, mas nós sabemos que na prática são pessoas ativas, dinâmicas, e se não forem, têm todo o direito de ser. 15 de junho é o Dia Mundial de Conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa. E para marcar o junho violeta, são realizadas campanhas de incentivos às denúncias contra essas agressões, que podem ser feitas através do Disque 100. O Disque 100 é o Disque 100 que dá a oportunidade, inclusive do anonimato, para quem denuncia, para se sentir, vamos dizer, protegido, no sentido de onde está a violência, para que seja a rede de proteção aos direitos da pessoa idosa seja movimentada, e a pessoa, ao mesmo tempo que denuncia, se resguarde, porque às vezes é alguém muito próximo, ou é alguém da própria família que vê o que está acontecendo com a sua avó, ou com o seu pai, ou com o seu irmão, que é pessoa idosa, os vizinhos, ou pessoas do relacionamento próximo, as pessoas muitas vezes temem que elas estejam denunciando e que têm problemas maiores para elas, então, e para as próprias pessoas idosas, que devem ser beneficiárias dessa ação.